O que vocês treinaram com a luta aí? Tudo. Tudo e mais um pouco. Tudo que deu. Mas qual vai ser? Vai pra brigar? Vai andar pra trás? Vai fazer o capitão andar. Fazer o jogo. Ah, não tem nada ainda? Não, mas ele é técnico. Aqui, aqui. Aqui, lá. Batei no Pôr, Fudei. Estar, Fudei. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Oi, aqui. Olá, meu nome é? Fulbalon, né? Fulbalon, né? Fulbalon, né? Fulbalon, que saia de mim, não é? Fulbalon, que você está em uma terra? Fulbalon, que você está em uma terra? Fulbalon, né? Fulbalon, que um bom. Como foi o treino? Eu acho que é ok. Eu treino em Singapura. Eu treino em Singapura? Sim, eu treino em Singapura. E sobre o peso? Eu vou perder uns 5 quilos. Ok, né? Ok, eu acho que é ok. Ok, né? É só que é isso em um vídeo. E aí Eu acho que é que é que é isso. Eu nunca me obrigado a você chegar. E aí É o que é isso. Então, eu gosto muito do weiteren. Ele é o que eu vou fazer. Eu não gosto muito do vídeo, né? Mas profira dei são?